Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos estar decorando esse bolo. É um bolo de 1 kg, massa branca e recheio de mousse de abacaxi. O recheio de mousse de abacaxi, pessoal, eu ainda não tenho a receita aqui no canal, mas é um recheio bem simples de fazer. O processo de fazer ele é o mesmo que fazer os outros recheios de mousse que já tem aqui no canal. A única coisa que muda é em relação ao sabor mesmo, tá? Então você só muda o saborizante. O processo de fazer é o mesmo que os outros, tá? Assim que eu tiver uma oportunidade eu gravo um vídeo mostrando para vocês fazendo esse recheio, mas é igual eu estou falando para vocês agora, tá? O processo, os ingredientes é o mesmo, só muda o saborizante. Então com uma base a gente consegue fazer praticamente qualquer sabor, tá? Então aqui eu estou fazendo uma pré-camada, pessoal. Uma pré-camada já na cor que eu vou usar, que é a cor rosa clarinho, tá? Para chegar nessa tonalidade de rosa eu usei exatamente uma gota de corante rosa, apenas uma gota, tá? Vou encher aqui a minha manta de confeitar E venho aplicando o chantilly no meu bolo. Como eu sempre falo, gente, eu sempre faço, né, a pré-camada antes de fazer esse, antes de depositar o chantilly, igual eu estou fazendo agora. Vocês viram que eu fiz primeiro a pré-camada? Eu sempre faço, gente, independente se é bolo de encomenda, se é bolo a pronta entrega, independente de como que for o bolo, pode ser mais simples que for, pode ser um bolo com bico de confeitar, eu sempre faço a pré-camada, tá? Então, ó, depositei todo o chantilly, agora eu venho alisando, sempre começo alisando a parte de cima do meu bolo. Vem alisando a lateral agora. E vou fazendo as quinas. Vem alisando. Vem alisando. Vem alisando. Vem alisando. Pronto, pessoal, fiz a minha quina. Agora eu vou pegar aqui meu pincel de silicone pra gente poder passar ele, tá bom? Pronto, pessoal, peguei aqui o pincel de silicone e vou tá passando ele tanto na lateral do meu bolo como na parte de cima. Passei o pincel de silicone, agora eu vou vir com o bico 22 da Wilton. É um bico pitanga bem pequenininho, mas você pode tá usando qualquer outro bico de confeitar, tá? E vou tá fazendo rosetinhas aqui na parte de cima. Esse bico, ele faz uma rosetinha bem pequenininha, bem delicada, fica bem bonito. Pronto, e no rodapé eu vou tá fazendo pitanguinhas. Bom, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, pessoal.